Olá, eu sou o Márcio do site Bom Barco. A gente vai fazer o raio-x dessa lancha aqui hoje, a Fokker 240 do instaleiro Fibraforte. Vamos conhecer todos os detalhes dela agora. A Fibraforte possui parceria com a Porsche Consulting. Isso quer dizer que eles implantaram os processos produtivos e métodos de controle de qualidade da indústria automobilística alemã na sua linha de produção e também no desenvolvimento de novos projetos. Esse é o painel do barco, ele é bem esportivo, com algumas peças cromadas e o design mesmo dele é bem curvo e esportivo, a gente consegue tirar ele inteiro e também desmontar algumas peças para a gente ter uma fácil instalação de todos os equipamentos aqui. Então os relógios aqui, organizados nessa linha, bem visível para o comando do piloto, aqui a bússola no meio, o GPS também bem no central aqui, fácil de instalação, os botões do meu lado direito e do meu lado esquerdo, aí a gente tem aqui todos os botões na mão para o chuveirinho, para a âncora, para a bomba de porão, para a buzina, iluminação. Aqui embaixo a gente tem mais um compartimento aqui para colocar algumas coisas. O volante desse barco já vem de série, é um volante italiano. No meu lado direito, aqui também de fácil manuseio, a gente tem o rádio VHF e o acelerador aqui. Então o banco do piloto, ele é giratório, escamoteável e ele tem um design esportivo também, acompanhando o design aqui de toda essa parte do piloto do comando. Eu posso pilotar sentado ou em pé confortavelmente e tem um apoio aqui para o pé também para me ajudar e dar mais conforto na hora da pilotagem. A monitorização dessa lança é do tipo motor de popa. Nesse caso aqui está com motor 200 HP, mas ela comporta desde 150 até 225 HP. Aqui na plataforma a gente tem duas plataformas, no caso separado, por 1,10 de comprimento, por 70 centímetros aqui de largura. Cunhos dos dois lados, lembrando a peça de borracha que separa aqui a parte de inox com a fibra de vidro. Um chuveirinho ali, um espaço aqui no meio para colocar a boia circular e a escada de popa ali em inox também do outro lado. O acesso da foca 240 é pela lateral. Logo eu já tenho um grande sofá aqui em U e eu consigo transformar esse sofá em um grande solário também, colocando uma parte aqui do estofado na parte central e aqui na escada complementando esse espaço e abaixando aqui o encosto. Aí ele fica bem grande aqui. Então o corvinho do revestimento do estofado é anti-mofo e a gente também tem esse alto relevo aqui para dar mais segurança na hora da navegação também. Então eu tenho aqui uma tomada de 12 volts ainda para completar esse espaço, para colocar o celular, para carregar a bateria do celular e as caixas acústicas aqui, uma de cada lado. Então aqui embaixo de todos esses bancos a gente tem grandes paióis. Pelo fato do motor ser de popa, a gente tem um paiol grande aqui, então eu tenho a chave geral. Todos os equipamentos elétricos, eles são certificados já para exportação. Esse barco aqui é um barco que é exportado. A gente tem a bomba de porão e o tanque de combustível é em alumínio para dar maior segurança também. Aqui eu consigo colocar uma mesa de centro, então para me dar de apoio aqui nas refeições. Aqui eu consigo colocar um cooler, uma caixa térmica. Ali eu tenho uma cristaleira, uma pia de apoio também para maior comodidade e o extintor de incêndio nessa área aqui. Eu consigo também rebater todos esses bancos aqui, então toda essa área aqui fica com uma área bastante confortável para essas oito pessoas. Então aqui nessa parte do copiloto eu tenho seguranças aqui também, o pega-mão, um porta-copo e aqui embaixo eu tenho um banheiro. Olha só, foi o primeiro barco de proa aberta com banheiro do Brasil, com o vaso sanitário e um armarinho e iluminação ali. Vamos lá para a proa agora. Esse guarda-mancebo é bem alto para me dar uma segurança na navegação. Aqui a caixa da âncora aqui na frente, nesse caso a gente tem uma elétrica automática. A gente tem aqui os cunhos, lembrando que na peça aqui, a gente tem uma contrapeça de borracha para evitar corrosão aqui das duas partes. Tanto do inox quanto da fibra. O Chess, nós temos dois aqui bem grandes, bem confortáveis também, com acabamento em alto relevo aqui em toda essa parte do estofado. E aqui embaixo de todos esses bancos a gente tem os paióis, as duas caixas de som e os porta-copos aqui. A Fokker 240 é uma lancha do tipo proa aberta, ideal para passeios de belos dias no mar, com um design bastante esportivo e consagrado da lancha Fokker. Olhando pela lateral, conseguimos ver o step V do casco, bem na parte de baixo, mais para essa polpa ali. O sistema forma um colchão de ar embaixo do casco e ajudou a lancha a se manter firme nas curvas bruscas que fiz em cima das ondas em diferentes ângulos. O step V também ajudou no templo de planeio. Acelerei com duas pessoas e em 5.2 segundos a Fokker 240 já estava planando. Falando um pouco do spray, pegamos um vento vindo na direção contrária e o casco protegeu bem o cockpit de respingos e foi bem divertido. Então é isso aí pessoal, esse foi o raio-x da Fokker 240 aqui em Santa Catarina, na Marina Arvoredo, nosso amigo Guto. Vamos lá então, mais informações, outras lanches, acesso ao site www.bombarco.com.br. Te vejo aqui no mar. Tchau, tchau.